Boa tarde, pessoal! Acabamos de chegar aqui no Cambará Hotel. Esse hotel fica aqui em Passo de Camaragibe, na Rota Ecológica dos Milagres. Gente, esse é um hotel de maior estrutura aqui da rota e tem muitas áreas de lazer. Por isso que a gente escolheu vir para ele, porque eu vim para comemorar muitos dias especiais. Minha mãe chegando. Filha, a gente veio comemorar o que aqui? Aniversário de vovô. Aniversário de vovô. Eu posso ficar no balanço? Pode. E aniversário de quem mais? De vovô Marcos. De vovô Marcos. E amanhã aniversário de quem? Aniversário de... Aniversário de... E depois aniversário de casamento do meu pai e da minha mãe. Então, muitas comemorações aqui no Hotel Cambará. E eu trouxe comigo... Rodrigo! Cadê? Ó, o charme do garoto! Tamo junto, só fotógrafo à sua disposição. Muito bom, viu? Vou deixar o arroba dele no Instagram. Aqui para vocês irem lá ver as fotos da nossa viagem no Instagram dele e no meu. Só fotão, galera. E ele também tem um canal do YouTube. Deixa aqui na descrição, no link na descrição. Vai lá, se inscreve no canal para aprender fotografia e se divertir com fotografia. Muito top, viu? E aqui a vista maravilhosa. Eu vou mostrar tudo aqui do hotel para vocês. Essa vista incrível daqui do Hotel Cambará. Olha só. Estamos aqui nos quartos com vista para o lago. E ali tem barquinho, ó, para você fazer um passeio de barco. Tem pedalinho do outro lado, lá embaixo. E aqui embaixo tem um parque aquático. Depois eu vou levar vocês para fazer um tour. Pessoal! Para vocês conhecerem. Eu quero ir em todos os brinquedos! Tu queres ir em todos os brinquedos? Vai ser muito legal, né, filha? Vai ser muito legal. E olha essa vista, esse lago. Essa vista, esse lago, né, gente? Sim, né, tem brinquedos de criança. É, muito lindo. Muito legal. Tem. Então vamos lá levar o pessoal para tomar café da manhã com a gente? Sim! Vamos! Olha só. Essa parte aqui. Que coisa mais linda descendo. Tem essa mesinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui é a parte que a gente está. De quartos, frente, o lago. Então essa parte aqui, para mim, é a melhor que tem. Por causa dessa vista maravilhosa aqui. Aqui embaixo, aqui é a casa grande, o casarão. Também tem quartos. São quartos mais simples. Que fica com vista para esse jardim aqui. E ali embaixo tem chalés. Aqui, ó. São chalés soltos. Para quem gosta mais de privacidade. Então fica nos chalézinhos que são soltinhos. Também com vista para o jardim. Aí eu vou descer aqui. Essa escada. Mas para o outro lado ali tem rampa, ó. Se você não quer descer a escada. A gente depois vai fazer umas fotos bem lindas aqui. Para vocês conhecerem cada cantinho. Bom dia, queridos. Agora oficialmente aparecendo, né? Como eu estava falando para vocês, hoje a gente vai tomar o nosso café da manhã. E a gente vai fazer o passeio da Rota Ecológica. Os dois passeios, basicamente, que tem por aqui é o passeio de jangada para as piscinas naturais. E o passeio de bugue, a Rota Norte e a Rota Sul. Nós vamos tentar fazer hoje uma rota completa de bugue. Para mostrar para vocês todas as prédios aqui da Rota Ecológica. Que se finaliza aqui em Passo de Camaragibe. E esse é o hotel que tem mais estrutura, como eu falei para vocês. E amanhã a gente vai passar o dia inteiro aqui curtindo. Amanhã é quarta. E eu vou mostrar cada cantinho. Estamos com um fotógrafo profissional aqui. E a gente vai fazer umas fotos bem legais. Para vocês se apaixonarem por esse lugar. Aqui tem esse salãozinho de jogos com sinuca. Que fica de frente para essa piscina aqui, ó. Tem uma piscina aqui. Aqui fica uma parte de um restaurante. Olha que lugar agradável. Olha só essa vista. Deixa eu mostrar para vocês. Tem um deckzinho com vista para essa piscina. E ali tem um piezinho, ó. Para pescar, para olhar o lago. É muito lindo aqui. Ó, vou descer aqui para passar por um restaurante. Para vocês verem esse espaço de restaurante aqui. Ó. Um espaço de apoio de restaurante com cadeirinha para criança. E aqui o outro restaurante, ó. Olha que espaço lindo. Todo conceito aberto. Bem natureza. Olha só que lindo. Eles servem o café da manhã, já incluso na diária. Mas também tem a opção aqui de você tomar, almoçar e jantar à la carte. E eles têm QR Code do cardápio. E aqui tem um parque aquático maravilhoso para criança. Por isso que eu escolhi, né? Esse hotel. Olha, hein? Essa piscina com esse parque aquático lindo. Com essas montanhas de fundo. Aqui é o paraíso para quem tem criança. Para a família. Eles trabalham com day use também. Então, para os maiores, ó. Tem aqueles tobogãs maiores. E para as crianças tem esse aqui. Tem aquele ali que é tobogãzinho também aqui, ó. Então, é maravilhoso aqui. É sensacional, ó. Que lindo. Olha a mesa especial que eles prepararam para a gente de café da manhã. E eles vão nos servir. E vou mostrando aqui as opções que tem, tá? Olha que lindo que ficou. Olha só quem já correu ali, ó. Para os balanços. Olha que lugar arborizado. Aqui tem chalés individualizados. Balanços. Olha só o balanço. Malu se balançando sozinha ali. Minha gente, que amor. Olha aí que delícia. Uhul! Olha aqui essa parte da piscina. Com bar. E vou levar vocês para verem a vista aqui do lago. Gente, esse hotel aqui ganhou meu coração. Olha só. Que espetáculo de vista. Olha só que lindo. É esse piezinho que a gente vê lá do quarto. E aqui, ó. Pedalinho, barquinho. Olha que coisa linda. Vou mostrar a vocês agora o parque aquático. E só o motivo da gente não ter escolhido outro hotel para ir. Por causa desse parque aquático aqui. Que Malu ama piscina, parque aquático. Então a gente escolheu esse lugar aqui todo especial. Que ganhou meu coração. Olha essa parte aqui. A outra parte do lago, né? Para vocês verem. Olha só. Olha isso. Essa parte de cá que fica para frente da outra piscina. Junto com o deckzinho, ó. E aqui, esse outro lago. Olhem isso. No stress. Ó. Você ficar relaxando ali. Já pensou? Aqui a gente vai fazer muitas fotos. Depois, com o Rodrigo, nosso fotógrafo, né? Que eu já apresentei ele a vocês. Olha que espetáculo. Olha só. Aqui dá para fazer ensaios fotográficos sensacionais. Olha só aquela vista ali. Olha bem. Olha. Gente, é assim. Espetacular, né? Vocês querem alguma coisa a mais? Venham que vocês não vão se arrepender, viu? Aqui é relax total. Até porque não pega a área de celular. Só Wi-Fi. Então, você vai realmente se desligar e entrar em contato com essa natureza linda, né?